Ei, você aí, você gosta de uma fonte? Você quer uma fonte? Hoje eu vou te ensinar exatamente a fazer esse modelo de fonte aqui no Minecraft Bedrock Edition Esse modelo de fonte automática que fica saindo água daqui de cima E é claro também você pode deixá-la desligada ou você pode deixar ela ligada Você que manda, essa fonte aqui ela é sensacional E antes da gente começar, esse vídeo é um pedido do Mike Inbuilt Missão dada é missão cumprida, então vamos lá É claro que a decoração fica a seu encargo, né? Eu vou ensinar vocês a fazerem o modelo, o sistema de redstone que fica aqui embaixo E também essa parte de dentro aqui Mas o resto é vocês que vão fazer de acordo com o estilo do seu mundo, de acordo com aquilo que você quer É claro que se você quiser copiar esse modelo aqui que eu fiz, que fica bem bonito aliás Também você pode ficar à vontade pra copiar no seu mundo, vai ser uma honra Ajudar você a deixar o seu mundo melhor Aqui embaixo a gente usa pouquíssima redstone, inclusive Mas a gente usa um timer Esses itens passando aqui é um timer Pra definir o tempo que a água vai parar de cair e vai voltar a cair novamente E é assim que funciona esse sistema aqui Muito simples, né? Fala sério Maravilha! Pra fazer aquele sistema a gente vai precisar de 36 escadas 5 paredes de tijolos de pedra ou qualquer outro que você quiser 1 ejetor, 6 vasos de flores, 6 lanternas, 15 lajes, 4 cercas, 1 alavanca Eu usei muda de carvalho, samambaia, tulipa e tulipa branca A tulipa laranja e a tulipa branca nos vasos pra deixar mais bonito 2 packs de blocos de construção qualquer 3 botões de carvalho e 5 botões de pedra pra deixar mais bonito também Utilizei no chão ali andesito e andesito polido Nos caminhos pra ficar bem legal Roseira, farelo de osso pra crescer aqueles matinhos que vocês viram E pra fazer o sistema, 17 redstones, 1 bloco de redstone 2 comparadores, 2 pistões, 2 funis 1 tocha de redstone e 3 itens qualquer E é claro, a gente não pode esquecer da água Logicamente, né? Maravilha! Você vai escolher o centro dessa fonte Depois que você escolher o centro dela Você vai quebrar 1, 2, 3, 4, 5 blocos E vai colocar o seu bloco de construção Isso pra cada lado, ok? Aqui você pode colocar 1 bloco de apoio Você vai colocar uma escada aqui Vai puxar 2 pra cada lado E assim você pode fazer nos 4 lados, ó E vai ficar assim Agora você vai fazer o seguinte Você pode puxar mais uma escada pra cá Outra escada pra cá Aqui atrás você vai colocar 1, 2, 3 blocos assim E aqui você pode preencher com quartzo Vai ficar assim, da mesma forma como eu fiz ali Então vamos lá Uma escada pra cá Uma escada pra cá 1, 2, 3 E laje assim Agora você pode fazer em todos os outros lados Se você quiser que fique com um efeito melhor Você pode colocar a laje meio de lado Assim, ó Que ela vai dar esse efeito aqui, ó Que fica um pouco mais bonito Dá esse efeito de continuidade Olha só Vamos quebrar essa aqui E vamos colocar ela exatamente aqui Então ela vem aqui e vira pra cá Olha só como fica bem melhor Maravilha Agora que você fez a borda Você pode quebrar todos esses outros blocos E substituir com o bloco de construção Que você estiver utilizando Lembrando que você não precisa manter o mesmo bloco Por exemplo Se você quiser fazer a borda de pedregulho E aqui de madeira Ou vice-versa Também vai ficar bem bonito Isso vai depender do estilo Que você está usando no seu mundo Maravilha Depois que você acabou tudo Olha só como está ficando aqui A gente vai começar a fazer o sistema de redstone Então você pode escolher um lado Que vai ser o lado onde você vai ativar E você pode colocar a sua alavanca Não importa se você colocar assim ou assim Ok? Isso é você quem manda Agora você vai fazer um buraco aqui Pra gente poder fazer as coisas E você vai encontrar exatamente o centro Como que você encontra o centro? É fácil É só quebrar assim E aí você vai cavar Até você encontrar o centro aqui Maravilha Agora você vai colocar um bloco aqui Outro bloco ali E vai colocar uma tocha de redstone Exatamente assim Pode voltar E vai colocar uma tocha de redstone Exatamente aqui no meio E aqui em cima você pode colocar um bloco E o ejetor mirado pra cima Beleza? Vamos fazer aqui o sistema aqui embaixo primeiro Vou quebrar esse bloco aqui Pra gente ter uma área um pouco maior Que a gente vai precisar Aqui você pode colocar um bloco de construção Vamos pegar a nossa redstone E vamos passar ela exatamente assim Ok? Então a gente vai colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Dessa forma aqui Agora a gente vai fazer o seguinte Olha só Aqui a gente vai fazer o sistema Então você vai colocar um comparador mirado nesse bloco de cá Pode pegar o funil Você vai colocar um funil exatamente mirado no outro Exatamente assim, ó Então um mirado no outro E aqui você vai colocar o outro comparador com o outro bloco Assim, ok? Agora você pode pegar a redstone Vai colocar uma redstone aqui E a outra redstone aqui Dessa forma aqui Certo? Vamos pegar então os pistões Vamos colocar um pistão aqui E um pistão aqui Não precisa ser o pistão grudento, tá? E vamos colocar a redstone aqui Vamos puxar o bloco de redstone aqui, né? Vamos puxar dois pra cá Um, dois, três pra lá Um pra cá E aqui a gente vai colocar o repetidor Inclusive que tá faltando aqui na nossa lista Me desculpem O repetidor de redstone nessa tocha ali, ok? Agora se eu ativar isso aqui Nada vai acontecer ainda Porque eu não configurei esses dois hoppers Então eu vou colocar aqui, ó O pedregulho aqui dentro Vou desativar e olha só o que vai acontecer Ele vai começar a ativar E desativar Então a parte da redstone já tá funcionando certinho, né? Vamos tampar isso aqui E vamos desligar pro barulho sumir das nossas cabeças Pelo menos por enquanto Agora vamos começar a parte da decoração Em cima desse ejetor aqui A gente pode colocar uma parede Exatamente assim, ó Pra ficar mais bonito Em cima dessa parede a gente coloca um bloco E agora a gente pode puxar, ó Um bloco pra cá Exatamente assim E vamos colocar um em cima dele Vai juntar, nós vamos quebrar E vamos fazer exatamente dessa forma E a gente vai fazer isso em todas as pontas, ó Assim Certo? Maravilha! Aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte Vamos colocar um bloco assim Outro bloco assim Outro bloco assim E outra escada assim Certo? Aqui em cima a gente vai colocar a escada de cabeça pra baixo Assim, ó Olha só como é que já tá ficando Bem bonito Vamos pegar a laje E colocar ela assim, tá? Se você quiser Você pode fazer também Colocá-la de cabeça pra baixo Pra dar um efeito melhor Igual eu fiz ali Ali Na nossa No nosso modelo Original Você que manda Mas os dois modelos Esse aqui é só decoração Então você pode fazer da forma como você quiser Nesse ajetor aqui A gente vai colocar o balde de água Porque aí já vai tá funcionando, ó Deixa eu ligar ela aqui Beleza? Ó Água caindo Passa um tempinho Água desliga Beleza? Água caindo Passa um tempinho Água desliga Maravilha! Vamos mudar os quatro lados aqui Pra ficar tudo certinho Beleza! Olha só como é que tá bem bonito Agora A gente vai pegar aqui a nossa cerca E vamos começar A decorar O entorno Da nossa fonte Certo? A gente pode colocar Um pote aqui E um pote aqui Vamos pegar aqui A parede E colocar no lugar da escada Que a gente não vai utilizar mais Vamos colocar uma parede Uma cerca E uma lanterna Pra deixar bem iluminado Nos outros lados onde você não colocou o vaso Você coloca a lanterna Isso aqui você pode fazer em todos os quatro lados Maravilha! Agora você pode colocar aqui, ó O botão de pedra Você pode ir colocando aqui da forma como você quiser Como eu disse Como eu disse, essa parte Ela é decorativa Então você pode fazer da forma como você quiser aí Agora Vou tirar esses blocos aqui Que a gente já utilizou eles E vamos colocar as nossas flores E acabar de colocar também Os nossos vasos Né? Bom Eu vou colocar uma tulipa aqui A outra tulipa aqui A gente pode pegar o vaso Já tá aqui Colocar aqui nas pontas Aqui não Aqui Vamos colocar uma samambaia Uma muda de carvalho Podemos colocar outra tulipa laranja E a outra tulipa branca Olha só como é que já tá bem legal Vamos pegar o balde de água aqui Ah, no caso Vamos colocar aqui, ó Quando você estiver jogando no modo survival Você vai colocar uma Um balde de água aqui Outro balde de água aqui Pra dar uma fonte infinita E você vai pegar a água a partir desse bloco Pra poder Colocar aqui Porque senão você vai Dar muita volta Ao redor disso aqui Toma cuidado também Pra você sem querer Não colocar Nesses blocos aqui De Escada Senão vai Cair a água toda pra lá E vai dar uma confusão Maravilha Agora vai ficar com efeito legal Você pode colocar água aqui 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 E aqui também Olha só como é que fica Bem bonito Duas lanternas de cada lado Aqui eu fiz o seguinte, ó Eu peguei esses dois blocos aqui E eu gosto De fazer uma Decoração Que é muito minha Primeiro eu saio quebrando Um tanto de bloco Aleatoriamente Assim, ó Bem aleatório mesmo Essa é a graça, viu Às vezes você faz dois Às vezes você faz um Você não coloca muitos No mesmo lugar Pra não ficar muito Muito pesado Vamos tirar esse baú daqui Agora Agora você vem com os blocos E vai Preenchendo Também aleatoriamente Mas tomando cuidado Pra ficar algo assim Mais Mais Bem composto, né Não usa muito Um bloco só Vai usando Dois blocos Ao mesmo tempo Pelo menos É assim que eu gosto De fazer E eu indico Que vocês façam aí No mundo de vocês Maravilha Depois que vocês tiverem feito Esse caminhozinho em volta Mais uma vez Faça do jeito que você quiser Agora você vai pegar As farinhas de osso Que a gente usou E vai Socar a farinha de osso Em volta Da nossa fonte De vez em quando Você aplica a farinha de osso Pra deixar uma grama mais alta Do que a outra Pra ficar uma coisa mais Diferenciada Quando tiver uma área É muito lisa Faz isso E o que eu gosto De fazer também É pegar a roseira Que ela é muito destacada Ela é muito bonita E colocar em volta Olha só Como é que ela dá Um charme Totalmente diferenciado Aqui Pra nossa construção Maravilha E agora O toque final Se você quiser É pegar um pouco De folha Pode ser qualquer tipo De folha E você pode fazer Tipo uns arbustos Mais altos Uma coisinha assim Aí você faz aqui também Pode puxar assim Pra ficar diferente Pra não ficar A mesma coisa Assim Ao redor da fonte Que é pra você Dar uma sensação Melhor de natureza Pra sua fonte Porque a fonte Ela é água Ela é vida E ela Causa isso No seu mundo Ela causa ali Uma quebra Nas suas construções Pra ter um ambiente Ali mais De natureza E é isso pessoal Essa é a fonte Automática E já decorada Pro seu mundo Ela é muito Simples de fazer Muito bonita Deixa o seu mundo Muito bonita E iluminado também Olha só Olha como ela fica A noite É claro que ela não Fica 100% segura Porque vai spawnar Alguns mobs Aqui em volta Mas você pode Trabalhar na iluminação Também Por exemplo Se você quiser Você pega esses arbustos Coloca ali Uma iluminação Lá dentro Assim ó E já começa A ficar um efeito Mais legal Um efeito diferente Olha só A diferença que fica Quando tá iluminado Ou não E aí É por sua conta Use a sua imaginação Minecraft serve Exatamente pra isso Então é isso aí Eu espero que você Tenha gostado desse vídeo Deixa aqui nos comentários O que você achou Desse vídeo Qual é a próxima construção Que você quer ver Porque eu vou tentar Ao máximo Trazer todos os pedidos De vocês E é muito legal Ajudar vocês A construir o mundo A deixar o mundo Muito mais foda Beleza? Muito obrigado Até o próximo vídeo Um grande abraço E fui! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma